Vocês estão preparados para o surto? Eu espero que vocês estejam, porque meu Deus do céu! Esse episódio de La Plue e The Series foi maravilhoso! Mano, o episódio 4, ele foi um surto total! Eu assisti esse episódio, gente, e eu fazia os meus reacts, eu começava a dar gritos! Mano, que episódio maravilhoso! A gente precisa conversar sobre esse episódio de La Plue. E eu decidi fazer o review, como eu fiz o review de Step by Step. Esse review vai ser um surto! Então já deixa o celular prontinho aí no disc, pra você ligar para algum número. Porque esse review vai ser o maior surto deste canal! Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay, e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal! Mas antes da gente ir pra esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificações pra você ser notificado quando lançar um vídeo novo aqui no canal. Estamos pertíssimo de bater 10 mil inscritos aqui no canal. Estamos aí com 7.500, falta pouco, gente! Falta só mais 2.500 inscritos pra gente chegar aos 10 mil. Então, por favor, gente, se inscreva aqui nesse canal, compartilha esse canal com o seu amigo, compartilha com a sua mãe, com o seu pai, com o periquito, com o papagaio, qualquer pessoa pra se inscrever aqui no canal e a gente bater urgentemente essa meta. E claro, se você quiser me apoiar e eu continuar produzindo esses vídeos aqui na internet pra vocês, vocês podem se tornar um membro e surtar junto comigo, assistindo os reacts que eu faço apenas para membros. Temos três categorias de membro, Belizeiro Premium, Belizeiro Elite e Belizeiro Lendário. Qualquer uma dessa categoria, você participa do clube de membros e você estará patrocinando este canal, me ajudando a produzir os conteúdos aqui na internet. Porque não é barato não, gente! Custa um dinheirinho pra manter esse canal ativo aqui, hein? Mas enfim, cheio de delongas, bora logo pra esse review. Tenho muita coisa pra falar pra vocês, tenho muito surto pra dar aqui nesse vídeo. Ai, gente do céu, esse episódio foi maravilhoso! Obrigado, Senhor! A gente começa esse episódio do mesmo ponto que a gente para no episódio anterior. Com o Tai, ele descobrindo que ele acabou dormindo na casa do Pat, porque ele estava bêbado. E obviamente, ele fica super apreensivo que o que aconteceu ali. Ele sai pela casa meio que olhando, observando se o Pat tá lá na casa dele. Porém, o Pat não está lá. Ele vê que o Pat deixou um bilhete pra ele. E, gente, nesse bilhete, o Pat, ele deixa tudo esclarecido ali para o Tai. Ele conta que o Tai, ele estava muito bêbado, que o Tai acabou vomitando nele. O Tai pedia pra ele não ir embora. O Tai ficou o chamando de playboy a noite inteira. E ele fala que o Tai ficava acusando ele de estar namorando uma outra pessoa. Mas ele deixa nessa carta bem especificado ali, que ele não está com ninguém. E ele fala pra ele, olha, se você quiser, a gente pode aí, ó, começar a se conhecer. Eu quero te conhecer. Bora tentar? Tá? Vem comigo? Vamos lá? Vamos fechar? E aí, gente, o Tai, quando ele lê a cartinha, ele vê que o Pat, ele não tá compromissado. O garoto surta. Ele fica super feliz. Ele fica ali pulando na cama, super de alegria. Então, o episódio definitivamente começa. E, gente, ai, é muito legal. Porque a gente fica assim, mano, tudo foi resolvido muito rápido. Mas calma, porque teve um prelúdio do caos ali pra gente. Mas a gente pode ficar tranquilo que esse caos não vai vir. Pelo menos é o que eu acho, né? Saindo um pouco do Tai e do Pat, eu já vou focar aqui na história do Tian e do Long Fon. Porque eles não apareceram tanto ali pra gente. Tivemos só um pouquinho deles ali. Só pra falar que eles estavam na série. O que acontece é que eles apresentaram ali o trabalho pro professor. O professor fala pra eles que não vai aprovar o trabalho. Porque eles não estavam trabalhando em equipe. E se fosse um produtor de algum filme, alguém que estava comprando direitos do filme dele. Essa pessoa não ia comprar, porque eles não sabem trabalhar em equipe. Então, ele fala pra eles refazerem o trabalho. O Tian fica super, mas super puto com o professor ali. Fica querendo discutir com ele. Mas o Long Fon apenas segura a mão do Tian. Concorda ali com o professor. E o Tian, quando o Long Fon segura a mão dele. Ele fica percebendo que tem uma coisa acontecendo ali com ele. E aí depois, ele tá ali conversando com os amigos dele. Ele acaba percebendo que quando o Long Fon tava segurando a mão dele. Ele tava com o coração batendo muito forte. E ele achava que tava tendo taquicardia. Então, ele fica tentando ali pegar a mão dos amigos dele. Pra ver se ele sente alguma coisa. Ele pega na mão ali de uma menina. Só que ele não sente nada. E ele fica, uai, o que que aconteceu aqui? Obviamente, Tian, você tá apaixonado, meu querido. É por isso que o seu coração começou a bater forte. Mas o Tian, ele não cai na real. Ele fica pensando o porquê o coração dele tava batendo muito forte. Gente, esse menino é muito burro, né? Meu Deus do céu. Então, ok. A gente finaliza a parte do Tian e do Long Fon por aqui. Agora, a gente só vai falar do Pat e do Tai. Porque o resto do episódio é apenas com eles. A gente tem ali o Pat. Ele lá no trabalho dele. Ele chega ali pra verificar algumas fichas com a enfermeira assistente ali dele. E aí, entra uma mulher dentro do escritório. Do escritório, não. Dentro do consultório. Dentro da clínica, pra falar mais específico. Ela chega ali com um doguinho muito fofinho, muito bonitinho. Que doguinho maravilhoso. Ela fala que o doguinho dela tá cheio de carrapatos. E quando o Pat, ele olha pra essa mulher, cai na real que é a ex-namorada ali dele. E nesse momento, já achei muito estranho. Porque eu pensava a todo momento que o Pat era gay. Mas, aparentemente, ele deve ser bi ou pan. Porque ele teve uma namorada. E aí, como eles terminaram, gente? O término deles foi a coisa mais aleatória do mundo. Acontece que a mulher, ela ficava meio que com ciúmes ali do Pat. Quando chovia, ele não escutava ela, né? Ele conversava ali com aquela alma gêmea ali dele. E ele falou ali pra ela que ele queria apenas conhecer essa alma gêmea ali dele. Porque era uma pessoa que entendia o que ele falava. E ele se sentia muito sozinho quando estava chovendo. E aí, ela ficava puta ali com ele e falava assim... Ai, mas você, como assim? Você ficava conversando com essa pessoa? Você não tem que conversar com essa pessoa. Você tinha que conversar comigo. Ela ficou ali jogando um monte de coisa ali pra ele. A gente entende um pouco o ponto dela? A gente entende. Obviamente, ela ia ter um pouquinho de ciúmes. Porque ele ia ter contato ali com a pessoa que o destino estava colocando ali na frente dele. Que seria a alma gêmea dele. Então, dava pra gente entender um pouco isso. Mas o que acontece ali, é que ela fala pra ele que ela queria que ele não conversasse mais com essa alma gêmea. E aí, se ele não conversasse, os dois poderiam ficar juntos. E ele fala, olha, realmente não dá certo, né? Ele, na verdade, não fala. Ele nem chega a falar. Ela só vai embora. Os dois terminam ali. E eu acho que a base de um relacionamento é a confiança. Se ela tá ali com ciúminho, gente, ela que lide com esse ciúme numa boa terapia. Ela foi ali terminar com o cara, ela terminou porque ela quis. E aí, ela volta agora e fala pro Paty que ela quer voltar com ele. E aí, dá a entender pra gente. Que lembra aquele beijo que a gente viu lá no episódio anterior, que o Thay escutou? Foi ela que voltou pra vida ali do Paty. E basicamente, ela fez um remember ali com ele. Ela queria dar um beijo ali nele pra ver se ela entendia os sentimentos dela. E ela falou que ela entendeu os sentimentos dela. E agora, ela quer voltar com o Paty. Porém, o Paty, ele não responde ela ali. Ela fala que quer a resposta dele. Ele fica sem responder ela. Só que aí, anoitece. O Paty, ele tá lá no telhado. A amiga dele chega ali pra conversar com ele. Ele fala pra ela tudo o que rolou. E ela fala pra ele, olha, eu acho melhor você deixar as coisas meio que esclarecidas ali com ela. Dizer que você não quer voltar com ela. Porque o Paty até tinha falado pra ela, ah, eu não vou voltar com ela. Porque se a gente voltar, vai acontecer a mesma coisa. Em algum momento, ela vai ficar com ciúmes de novo. A gente vai acabar brigando. A gente vai acabar se machucando novamente. Então, eu não vou voltar com ela. E eu sinto que talvez as coisas ali com o Sentai pode se ajeitar. A gente pode ficar junto em algum momento. Ele conversa ali com a amiga dele. E a amiga dele fala, então deixa tudo esclarecido. Só que o Paty, gente, ele decide que ele não vai falar nada. Porque se eu não falar, já é uma resposta. Paty não é uma resposta. Se você não fala, não é resposta nenhuma. Você tem que falar pra ela que você não quer ficar com ela. Mas não, ele fala que ele vai deixar assim. Ele não vai falar com ela. Ok, gente, vamos passar o nosso pano aqui pro Paty. Porque realmente ele foi icônico nesse episódio. E aí, a gente desce ali com o Paty, com a amiga dele. Eles vão jantar. Só que quando eles descem, o Ty tá lá esperando. Lá embaixo, pelo Paty. E ele entrega a camisa ali pro Paty. Que ele pegou emprestada ali dele, né? Porque o Ty vomitou na noite anterior. E o Paty emprestou uma roupa ali pra ele. Ah, e lembrando que a amiga do Paty, ela é icônica também. Porque ela finge ali meio que ter um encontro com a mãe dela. E ela fala, ah, eu preciso me encontrar com a minha mãe. Eu vou indo, tá? Você pode ficar aí, tá, Paty? Com ele, ok. E aí, o Paty, ele fica ali com o Ty. Ele pergunta pro Ty se ele leu ali o bilhete dele. E o Ty diz que sim. E ele pergunta qual a resposta do Paty. E o Paty fala, ah, mas por que você quer me conhecer? Não sei o quê. Você não precisa me conhecer. Eu não sou uma pessoa interessante. E aí, o Paty fala que ele quer conhecer ele a si mesmo. E ele convida o Ty para ele jantar. E o Ty, ele fica super feliz. Os dois, eles entram ali no carro do Paty. Que é uma Porsche, pelo que tá escrito ali. Eu pensava que Porsche só fazia carro esportivo. Mas aparentemente, a Porsche faz outros carros parecidos com aquele ali do Paty. Que é surpresa, gente. Eu não entendo de carro. Definitivamente, vocês podem perceber que veículos não é minha praia. Então, os dois, eles vão jantar. O Paty leva o Ty em um restaurante. Aparentemente, o restaurante é um restaurante francês, né? Pra combinar ali com a vibe da história, né? Que é Le Pleu, Le Pleu, Le Pleu. Não sei como que fala o nome dessa série. E aí, o Ty não sabe como pegar ali os pratos. Ele não conhece nenhum prato que tá sendo servido. E ele fala pro Paty que ele pode escolher. Eles pedem a recomendação do chefe. E aí, chega, eu acho que é uma lagosta ali pra eles comer. Não sei que prato que chega ali pra eles comer. E eles começam a comer. E o Paty começa ali a brincar com o Ty. E começa a fazer umas brincadeirinhas ali com ele. E, gente, é muito fofo. A química dos dois é incrível. E é, assim, imediata, sabe? Em minutos, a gente tá shippando muito o casal. A gente fala, meu Deus do céu, o que que tá rolando aqui? Os dois, eles combinam muito. E foi surto atrás de surto. Eu ficava assim, mano, olha isso que tá acontecendo. Eu abria sorriso de orelha a orelha. Mas o surto vem mais agora. Sabe por quê? Porque o Paty, ele leva o Ty pra casa. Quando ele leva o Ty pra casa, começa a chover. O Ty entra na casa dele. E aí, ele escreve uma coisinha ali no papelzinho, nos polchiches dele. E aí, do nada, a voz aparece na cabeça dele. E o Paty revela pro Ty que ele sabia que o Ty era uma gêmea dele. Vocês têm noção disso? Mano, eu gritei. Eu falei assim, cara, olha o que tá acontecendo, gente. Como a história, do nada, ela avançou, assim, muito rápido. E aí, a gente descobre que o Paty, ele descobriu que ele era uma gêmea ali do Ty. Porque na noite anterior, o Ty, ele tava meio que bêbado ali. Ele começou a conversar ali com o Paty, dizendo que o Paty, ele tava com uma outra pessoa. E ele fala que o Paty, ele é muito paciente. Que ele ficava conversando ali com ele por dois anos e ele nunca o respondeu. E nesse momento, o Paty pegou ali que ele era uma gêmea. E ele pensou ali que talvez o Ty, ele poderia ter escutado ali o que aconteceu. Mas ele fala pro Ty que ele não tá ficando com ninguém. E quando ele falou que ele ia desafiar o destino, é porque ele tinha conhecido o Ty. E aí, o Ty, ele fica super felizinho. Ele abre um sorriso de orelha a orelha. O Paty também fica super felizinho. O Paty começa a dirigir ali pra ir pra casa dele. Só que aí vem mais flashbacks pra gente. Acontece que depois que o Paty meio que conversou ali com o Ty, né? Quando ele tava meio que bêbado. Os dois acabaram se beijando. Eu realmente fiquei assim, muito preocupado, né? Com essa situação, porque o menino tava bêbado. O cara ali foi beijar, eu falei assim... E eles começaram ali esquentando muito. Falei assim, mano, não faz isso. O menino tá bêbado, o menino tá inconsciente. Ele não vai lembrar nada no outro dia. Só que aí, acontece que o Ty, ele perde a consciência ali. Ele dorme. E aí o Paty, ele para. Aí eu falei assim, graças a Deus. Pelo menos um lápis de consciência aí na série. Não vai acontecer nada proibido. E realmente não aconteceu nada. E aí o episódio termina ali com os dois. Super felizinhos um com o outro. Maravilhoso. Vem as prévias pra gente. Nas prévias a gente tem ali que o Long Fon, ele vai começar a ir atrás ali do Ty. Porque o Long Fon tá muito afim do Ty. Tá muito querendo pegar ele. E a gente vê que o Paty e o Ty também vão começar a se aproximar. Então tudo que a gente pensava que, na verdade, quem poderia atrapalhar ali seria a ex do Paty. Na verdade, quem vai atrapalhar as coisas vai ser o Long Fon. Ô Long Fon, o seu foco não é esse irmão. Você tem dois irmãos. Você vai focar no outro. Você não vai focar no mais velho. Você vai focar no mais novo. É esse aqui que você vai. Deixa esse pro outro e pega o da sua idade. Pelo amor de Deus, menino. Pá de ficar cobiçando o menino mais velho. Que isso? Mas, gente, esse episódio, ele foi sensacional. Foi surto atrás de surto. Eu realmente tava um pouco decepcionado por causa do episódio anterior. Que foi um episódio meio assim, blé. Mas esse episódio, ele foi muito bom. Ele foi um episódio que me revigorou completamente, sabe? Então eu tô muito ansioso pra ver os próximos episódios. Eu acho que essa série tem muito pra entregar ainda. Se ela tivesse terminado a história ali do Paty e do Ty nesse momento, eu já ficaria super feliz. Porque pra mim, eu já achava que a história deles ali tava completa. Mas, obviamente, tem outras coisas pra ser desenvolvida. Se a gente tem a relação do Ty com a família dele. A gente tem a relação do Long Fon e do Tien. Então tem muita coisa pra acontecer aí na série. E eu tô muito ansioso pra ver como essas coisas vão se desenvolver. E eu ainda acho que o Ty, ele tem muito pra sofrer ainda pela frente, tá? Porque a abertura da série, só tem um menino sofrer. Esse menino vai sofrer pra caramba. Só antes de finalizar esse review, eu tenho que me corrigir aqui. Porque nos reviews anteriores, eu falava que quem cantava as OSTs de Thousand Stars era o mesmo que canta Adila Pluey. Só que não é. Quem canta a OST de Thousand Stars é o Gunna Patti. E quem canta a Adila Pluey é o Boy Son Pop. E é ele que canta a música da abertura. Então, assim, ô meu queridão, você errou muito nessa música da abertura. Gente, essa música da abertura é muito ruim. A música ali dos dois, quando eles estão romanticamente, muito fofinho, que é You're My Destiny, ela é maravilhosa. Mas essa música da abertura... Mano, que música ruim. É muito ruim essa música. Mas a outra é maravilhosa. Mas enfim, gente. Essas foram as minhas considerações sobre La Pluey. Espero que vocês tenham surtado comigo nesse vídeo. Os reviews a partir de agora serão esse surto completamente. A gente surtando um com o outro. Então, deixem o celular, gente, de vocês ligado aí no disco do telefone. Porque se vocês precisarem ligar pro hospício, tá prontinho, hein? É só ligar. Brincadeira, gente, a parte. Não saia aqui se deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Ativar o sininho de notificações pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal. Se você puder e quiser apoiar o meu trabalho aqui na internet. E eu comprar uma cadeira nova, porque essa minha tá, ó... Só fazendo um barulhinho. Eu vou pra um lado e ela cai, ó. Você pode estar me mandando um pix ou um valeu que você vai me ajudar muito. E você pode se tornar um membro como essas pessoas que estão aparecendo aí na tela. Seja membro aqui do canal, porque você vai me ajudar muito, muito, muito mesmo. Temos as três categorias de membros, como eu disse pra vocês. Essas pessoas que estão aparecendo aí são as pessoas que patrocinam o meu trabalho. Então, muito obrigado, gente. Vocês são maravilhosos. E elas também acompanham aí os reacts comigo e surtam aleatoriamente. A gente grita muito nos reacts, então assim, ó... É maravilhoso. Seja membro e venha para o grupo dos surtados, porque é sobre isso. E a gente ama ser surtado por causa de boys love. Se você chegou até aqui, comente. Hashtag eu surtei com a La Pluey. Porque eu vou estar dando um coraçãozinho no seu comentário. E vou saber que você chegou até aqui. Um beijão e até a próxima. Tchau! Tchau!